Hoje nós vamos falar da campanha Destrava, que é uma campanha sobre a reforma administrativa idealizada pelo Instituto Milênio, com base num estudo do próprio Instituto, em parceria com uma consultoria, a consultoria de Data Science, o Taedron. Hoje o estudo traz uma série de informações que enfatizam a necessidade de se debater uma reforma administrativa neste momento. O Brasil gasta cerca de 928 bilhões de reais por ano, isso representa 13,7% do PIB, em gasto com pessoal, já é a terceira maior despesa do Estado brasileiro. E a distribuição desses gastos é feita de uma forma desigual. A gente sabe que falta, por um lado, professores, faltam médicos e uma série de outras carreiras na ponta do Estado brasileiro. E por outro lado, a gente tem funções intermediárias que há excesso de contingente e que os salários iniciais já são muito altos. Se a gente comparar a mesma função com o setor privado, por exemplo, no setor público, essas funções intermediárias recebem cerca de 70%, 80%, 90% e isso inviabiliza, inclusive, o aumento de salário e evolução de carreiras de professores, de policiais, como falamos. Então, essa necessidade de se debater o tema, ela vem ainda maior numa situação como a atual crise econômica trazida pelo coronavírus, em que o Estado brasileiro precisou aumentar seus gastos para apoiar os informais, os desempregados, no mesmo instante que o Estado brasileiro tem uma queda de arrecadação. Então, a única forma de fazer com que o Brasil cresça e possa se desenvolver de forma sustentável é aumentando a produtividade. E não tem outra forma de aumentar a produtividade que não seja também aumentando a produtividade do serviço público, ou seja, quem mais vai se beneficiar com a reforma administrativa nesse momento, é justamente quem mais precisa do serviço público. E, por isso, essa campanha é um apelo a parlamentares, a servidores, a sociedade civil em geral, não sobre uma reforma em específico, mas sim que este é o momento de se debater uma reforma. Este é o momento de se pensar que o Estado brasileiro, ele não tem condições de se sustentar, ele já gasta mais do que ele arrecada, e não tem condições também atualmente da população pagar mais impostos. Isso é uma questão que deveria ou está, na verdade, ou pelo menos deveria estar fora de cogitação. Então, na realidade, a gente inclusive falou sobre isso no primeiro vídeo do Milênio Explica sobre a Reforma do Estado, no qual a gente deixa claro, inclusive adiantando um dado do estudo, em que 33% de todos os servidores federais, por exemplo, devem se aposentar nos próximos 10 ou 12 anos. Então, o Estado vai precisar repor essas carreiras com novos concursos. Então, este é o momento de se redesenhar a regra, de modo que se possam valorizar os servidores mais eficientes, aqueles que têm menor eficiência, possam ser capacitados ou até mesmo eventualmente desligados, caso não se adaptem. Então, este é o momento do Brasil, dos brasileiros, independentemente de questões ideológicas, de se pensar na melhor forma de entregar o serviço público. Hoje, existem tecnologias e diversas formas que podem ajudar nessa discussão, inclusive na implementação de formas mais eficientes das carreiras. e o Brasil clama por isso. Então, participe, acompanhe. Há uma carta sobre a campanha no site do Instituto, em que há mais detalhes. E o estudo também está divulgado, ou vai estar divulgado em breve, nas mídias do Instituto Milênio, para conhecimento de todos. Tchau, tchau. Tchau. Ciência. Tchau. Tchau.